Música Vamos assim né? Executar a nossa receita finalmente? Estamos ansiosos por esse bobó? Ah, tá todo mundo né? Nossa senhora Jesus! Bom, mas antes da gente começar, olha a receitinha. Música Pra preparar o nosso bobó de camarão, você vai precisar de 1 quilo de camarão médio descascado Suco de 1 limão 3 dentes de alho Uma cebola bem picada Meio pimentão vermelho picadinho 5 galhos de coentro fresco também picados 1 quilo de mandioca e pinho ou inhame Cozido e processado no ponto de purê 150 ml de azeite de dendê Você também pode preparar com óleo de girassol e páprica doce Pra dar aquela coloração do dendê Você também vai usar 250 ml de leite de coco Sal e pimenta a gosto A nossa sugestão é que você sirva com arroz branco Música Ingredientes anotados Bora lá Bom, é muito bom a gente avisar os nossos telespectadores Que eu estou usando aqui um azeite extra virgem de oliva Tem marcas muito honestas aí no supermercado Faz diferença Porque faz diferença muito usar um azeite de boa qualidade Porque no nordeste é só o dendê Mas o pessoal sulista Não está muito acostumado Está habituado com o dendê Então vamos começar com o extra virgem E vamos finalizar o prato com o dendê Vai dar o mesmo sabor Vai ficar maravilhoso Muito gostoso Beleza? Não, perfeito Vamos lá? Vamos lá Vamos começar com o alho Porque eu gosto do alho frito Não cozido Deixa eu só fazer uma pergunta Diga Geralmente aqui na nossa região não é tão fácil encontrar este camarão É, esse é o cinza grande É Tá Mas se vocês não tiverem esse aqui Porque esse aqui eu mandei vir lá do Mercadão de São Paulo ontem Veio de motoboy Né, porque ele já mandou no Mercadão Depois a gente conta essa história Mas aqui em São João, aqui na região Vocês encontram no supermercado eles congelados Posso usar? Pode usar Qualquer um Se é no camarão Dá para colocar Se ele não tiver esbranquiçado Quando ele começa a esbranquiçar no freezer É que ele já está ficando meio antigo, entendeu? Mas se tiver na corzinha legal dele Manda bala Pode ser de qualquer tamanho Manda bala Certo E olha aqui o nosso Beleza Prato Nossa senhora Tá quase, tá quase Segura a emoção aí Agora vamos no famoso leite de coco Deixa eu falar um pouquinho aqui Desta base aqui Que é a mandioca já, né Cozida e batida Então o segredinho aqui do chefe, gente O que eu fiz aqui? Peguei a cabeça do camarão Que iria para o lixo Coloquei no caldo, na água Que eu cozinhei a mandioca Certo Porque daí a mandioca já vem também Com o sabor do camarão Entendeu? Já fica já com, né? Exatamente Aquele gostinho E aquela cabeça que sobrou Que eu não usei toda Pacotinho Fecha Guarda Um filme plástico Freezer Amanhã você quer fazer um Teretete ali Você já tem um Se não tiver um camarão Você já tem o gosto dele Entendeu? Nada de usar um tempero já pronto Não, gente Nada, nada, nada Isso mesmo Não vamos atrás Dessas coisas industrializadas Gente, agora nós temos que correr Que nós estamos no fim Não podemos demorar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.